Vamos falar um pouquinho de entreter, Mano Ferreira? Um entreter político, a gente gosta, né? Olha só, a Justiça de São Paulo, gente, condenou o Danilo Gentili a pagar 20 mil reais numa indenização para a deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL de São Paulo. A decisão aponta que o Gentili, segundo a decisão, cometeu gordofobia contra a parlamentar em publicações divulgadas no antigo Twitter, em agosto de 2018. Na ocasião, o Gentili tinha publicado a seguinte mensagem, abre aspas, Eu me pergunto quanto do dinheiro que enviamos para a prefeitura a Sâmia Bonfim teria destinado para comprar x-burger, fecha aspas. Na sequência, o humorista fez críticas ao corpo da parlamentar. A mina é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados. O interessante é que ela mesma admite que equivale a 250 mil pessoas. Foi bom avisar com antecedência que vai me processar, assim dá tempo da Justiça se preparar e alargar as portas do tribunal para você poder entrar, fecha aspas. Fala do apresentador Danilo Gentili, certo? Como é que vocês veem isso, Mano Ferreira? Eu sinto que alguns parlamentares não sobreviveriam à quinta série. Eu sinto isso porque são piadas assim tão infantis mesmo que eu consigo visualizar qualquer sala de quinta série fazendo uma piada desse tipo. É uma coisa do tipo, professora me chamou de gorda. Mas como assim você não consegue lidar com alguém fazendo algum tipo de piada tão simplória, tão básica? É a criminalização da piada. É, o que eu fico perguntando é como a pessoa que é participada do debate público fazer, representar uma parcela importante da população e não aguenta a piada mais básica que qualquer jovem que passa pela escola já passou por uma piada. Não dá pra fazer piada de gordo, não. Por que, ô, Pepe? Você se ofende, né? Eu me sinto. Vai ofender a nossa classe. Sabe que hoje a pior... Não vai me processar, né? A pior profissão do Brasil hoje é humorista, né? É, é verdade. Porque essas decisões estão aniquilando qualquer tipo de trabalho de qualquer humorista. Você não pode fazer piada mais com o gordo, você não pode fazer piada com nenhuma minoria, você não pode fazer piada. O cara, ele naturalmente perde a graça no momento em que ele se sente coagido. É sério isso, Pepe? Não, é sério, é um ponto importante também colocar, mas sim. Mas também tem outro ponto importante, que as pessoas... Eu falo com o lugar de fala, tá? E não tô fazendo piada. Você foi muito chamado de gordinho. Deixa eu falar, olha... Eu, inclusive, tô vendo aqui no chat, todo mundo tá me chamando de gordo, eu vou processar. 20 mil de cada um, Pepe? Eu acabei de descobrir que eu vou sair daqui com 80 mil reais, porque quando o rapaz tava fazendo o merchan do produto aí pra... Do Max Viril. Max Viril. Vocês quatro olharam pra mim. 20 mil de cada um. Eu gravei isso aqui, eu vou sair daqui, hoje eu vou ganhar 80 mil reais. Não, mas continua, Pepe. Conta um pouquinho da sua infância, a sofrida infância de Felipe Manteiro. Não, o que eu acho assim, tem uma questão que eu acho que é anterior, né? É um absurdo você abarrotar o judiciário por um assunto tão infantil e tão poeril e tão babaca como esse, né? Não dá pra você querer judicializar porque você ficou chateado com uma piada que eu acho uma piada de mau gosto, inclusive, né? Então, assim, a Samia, ela errou. Mas a gente não sabe a luta diária de cada uma das pessoas, né? Eu não sei qual que é a luta da Samia em relação a isso, não sei como é que é a infância dela, não sei como que isso machuca ela, esse tipo de piada, né? E ela agiu da forma correta, ela se sentiu agredida e foi até o judiciário, né? Nesse caso, não teve uma censura da justiça prévia contra o Danilo Gentili. O que teve foi um... a Samia tentou colocar na justiça uma questão que, teoricamente, afronta ela. Mas deixa eu te falar uma coisa, ô Paulinho, você sabe o que chama a atenção? Não é nem a condenação, enfim, a pessoa tem o poder de buscar a justiça, a justiça não pode se abster de decidir, mas é a questão de 20 mil reais. Você sabe por quê? Eu sou advogado, PP também, a gente sabe como o judiciário entende essa questão do dano moral. Então eu posso ganhar mais? Não, não é isso. É que tem gente, às vezes, que é discriminado por ser pessoa com deficiência, pessoas que são deixadas para trás, um taxista que, não, não vou te levar porque você é cadeirante. E sabe quanto que ganha numa condenação? 3 mil, 4 mil. E aí vem alguém que ganha dinheiro público, que é deputado, que está se colocando à disposição da opinião pública e recebe uma ofensa como essa e ganha 20 mil reais. Mas não dá para você valorizar hoje uma pessoa... Mas a questão, deixa eu concluir, PP, deixa eu concluir, deixa eu concluir. A questão é, pergunte para qualquer pessoa que se sentiu ofendido na vida e foi buscar o judiciário, indenização por dano moral, e pergunte quanto que ele recebeu. Não chega a 20. Não, concordo contigo. Não chega a 20. Você sabe quanto que é uma indenização de dano moral por amputação em um acidente de trânsito? Chega a média de 40 mil. Como é que você valoriza 20 mil reais? Essa é a indenização da primeira instância, que vai ser reformada provavelmente no Tribunal de Justiça. E a tendência do dano de morais, tem até uma tabela do STJ, que uniformiza todos os danos de morais. Então a tendência quando chegar no STJ, cair para 4 mil. Marcio, só para concluir, Paulinho. Marcio, se você, homem honesto, paga todas as suas dívidas e alguém coloca indevidamente o seu nome no Serasa, no SPC, surge o seu nome na praça, sabe quanto você vai ter de indenização por dano moral? 3, 4 mil reais. E a Samia Bonfim está ganhando 20 mil. Não, custo. Essa é a questão. O eu que não viu ainda. O PP me espanta, o custo de tudo isso para o Estado é um absurdo. Custo de tempo. Quantas pessoas vão trabalhar, quantos juízes, quantos advogados, não faz o menor sentido. Concordo. E tudo é um absurdo. Ele fez uma piada. Se a gente não perder graça em piada, a gente perdeu a graça na vida. Pensa que você é um humorista, PP. Me fala três tipos de piadas que você pode fazer de acordo com esse manual que está sendo estipulado. Você pode fazer piada com quem? Não, eu acho... Não, 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 não. Com quem você pode fazer piada? Se eu quiser fazer uma piada com um velhinho, eu posso? Não, etarismo. Pois é. Etarismo. Pois é. Para o jovem também. Se eu quiser fazer uma piada com alguém que é muito magro, eu posso? Não. Preconceito. Não sei, pode? Eu depurrei. Não, não pode. Não, vamos dizer. Porque com certeza a pessoa que é muito magra também vai se sentir ofendida e também vai criar todo esse rebuliço. Ou seja, quem trabalha com piada, eu tenho uma dica, uma sugestão, um abração para o Danilo Gentili, Maurício Meireles, tantos outros aí que trabalham com isso. Parem de trabalhar, meus amigos. É isso que vai acontecer. Ou fazem piada mais inteligente. Ou fazem piada mais inteligente. Podem virar deputados, né? A piada envolve atores, meus amigos. É arte, né? Não tem jeito. Esse tipo de coisa é uma infantilização do Brasil. É como se o Brasil fosse um jardim de infância e você precisa chamar a professora a cada ofensa. Pelo amor de Deus. É sociedade de ressentidos também, né? Ressentidos. Não pode falar nada. Não pode. Todo mundo é extremamente sensível. E agora é o seguinte. Piada tem que ser só inteligente para as pessoas pensarem. Porra, eu não posso mais dar risada. De um assunto lá. Puta, vi graça e tal, beleza. Aqui não pode mais. Tem que ser inteligente. Tem que fazer piadas inteligentes. Se você quiser evitar o meu processo, eu fecho por 10 mil para cada um. 10 conto tá bom, não tá? Vamos fechar 10 conto para cada um? Mas no Pix? Aceito o Pix. Tá bom. Aí você me paga aquela pizza. Como é que chama a pizza? Pizza Cachê. Pizza Cachê. Acho essa pizza péssima. Mas não vamos entrar nesse detalhe.